Segundo dia de desafio, dia de exercício novo. Preparados para alongar mais um pouquinho? Hoje vamos trabalhar a parte anterior do nosso corpo, alongando principalmente essa região do tronco e também a parte anterior aqui da sua pélvica. Vamos conhecer esse alongamento. No alongamento de hoje, você deve começar deitando de barriga para baixo. As suas mãos devem estar apoiadas ao lado das suas orelhas e os seus cotovelos sempre voltados para trás. O dorso do seu pé deve estar apoiado no chão. Você vai empurrar o seu tronco para trás e levar também o seu pescoço, como se fosse olhar para o teto. A sua pélvica fica sempre em contato com o chão. Vamos começar? Para facilitar, você pode manter os seus cotovelos levemente flexionados. e depois de fazer os seus cotovelos. Se estiver muito fácil, experimente elevar um pouco a pélvica do chão. e depois de fazer os seus cotovelos. e depois de fazer os seus cotovelos. e depois de fazer os seus cotovelos. E agora eu quero saber aqui nos comentários, qual dessas três opções é a sua favorita? Nos vemos amanhã para mais alongamentos. E agora eu quero saber aqui nos comentários.